Olá gente, tudo bem meus queridos? No vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas de como ter suculentas gigantes, eu não sei de quantas eu vou falar, eu vou ver aqui, quero fazer um vídeo que não seja muito demorado, tá? E vou dar as dicas e vou também identificar essas plantinhas para vocês. Antes eu estou dando uma passadinha aqui, que os meus meninos agora, né, eles começaram a acordar. Olha, teve uns que nem dormiram, tem uns lá que parece até que tomou algum remédio para dormir. Olha gente, essa flor vai sair branca de tão rosinha, translúcida. E olha o meu príncipe, já está muito grande, gente, quase arrastando no chão. Olha quanta flor, gente, vocês têm, olha, conseguem ver? Vocês conseguem enxergar aqui? E lá em cima também está cheio de botões. Mas o vídeo de hoje é para a gente falar de suculentas gigantes. Eu vou dar dicas para vocês, para que as suas suculentas também. Talvez você tenha plantas aí que você fala, Cláudia, não sei por que essa planta não desenvolve, não cresce. E eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar algumas plantas, vou identificar e vou dando dicas, tá bom? Coloquei só algumas aqui, eu tenho muitas lá fora também. A primeira planta é essa lindíssima, está com uma coloração linda, ela estava na chuva. Olha que gigantesca. Esta é a Calanchoe Vivien. A Vivien, ela é diferente da Luciae, porque a Vivien tem essas serrinhas. Ela é um cruzamento da Calanchoe Luciae com a Sexangular. Ela é uma híbrida de duas plantas, tá? E aí vai a primeira dica para você. Às vezes a sua planta não cresce. Primeiro, porque talvez o problema está na raiz da planta. Se a planta tiver com nematóide ou algum problema na sua raiz, ela não vai crescer. Porque os nematóides, ele vai sugando todo o nutriente da planta. Então, se a sua planta não cresce, tira ela do vaso. Aí vai a primeira dica. E observa se ela não tem algum problema na raiz. Primeira dica. Essa aqui, gente, é uma planta. Essa aqui é a Peruvian Rose. Olha como ela está gigante. E a segunda dica eu vou dar para vocês. O que é que eu faço para as plantas minhas ficarem gigantes? Eu não pego uma planta bem pequena e coloco num vaso grande, não. Por exemplo, eu coloco num vaso que fique dois dedos, mais ou menos, de borda, faltando para preencher a planta. Por quê? Porque quando o sistema radicular dela crescer, as raízes crescerem, preencherem o vaso, eu já posso dar um vaso maior para ela. Nesse aqui, eu já vou trocá-la de vaso. Essa aqui é uma linda. É uma gavóide estrela, muito simples, fácil de cultivar. E eu já vou replantá-la, como é o caso também dessa calha argêntia. Está vendo? Ela está num vaso já no tamanho limite e já está pedindo um vaso maior. Ela vai ficar muito maior. Olha o tamanho desta Supergum. Gente, eu não tenho como me aproximar porque tem planta aqui embaixo. Ela está numa cuia grande e com vaso de cimento para ela não tombar. Ela é muito grande. E a dica que eu dou, outra dica, para que a planta também cresça, uma boa adubação. Eu uso o basacote. Olha o tamanho dessas gastélias. O tamanho dessa paniculata. Olha que lindeza também. Já está pedindo um vaso maior. Então, a planta cresceu. Praticamente, essas plantas minhas aqui, todas já estão pedindo um vaso maior. Por quê? Eu não fiz essa troca antes porque eu estava sem insumos. Meu esposo comprou para mim essa semana o Carolina e a casca de arroz. O que eu uso no meu substrato? Carvão, Carolina sóio, casca de arroz e tem um substrato que a gente compra aqui. Que eu misturo, mas você pode usar o que você tem aí. O importante é que seu substrato fique bem poroso. Tá bom, gente? Essa aqui é uma Laymon Rose. Também veio menorzinho. Olha o tamanho. Essa aqui é uma... Papageno, papageno também já está pedindo um vaso maior. E aí vai outra dica para vocês. A planta, a água da chuva é muito bom para crescimento de planta. Eu não deixo as minhas na chuva direto. Por quê? Porque aqui no Espírito Santo eu moro, gente, no litoral, próximo da praia. E aqui no mês de outubro, novembro, chove muito. Olha o tamanho dessa, essa aqui é uma Albert Bynes. Eu fiz a decapitação dela. Ela não está plantada. Eu decapitei. Todas as duas estão decapitadas, ó. E eu vou plantá-las. Eu decapitei. Foi no dia que entrou a lua nova. Gente, outra planta gigantesca. Olha isso. Que já eu preciso com urgência trocar esse vaso. Essa planta aqui, quem me vendeu não sabia a ideia. Eu comprei achando que era uma Blue Curries. Mas não é, tá pessoal? Ela tem a folha muito mais grossa. Eu creio que é uma hibridação. Esta aqui é a minha Blue Curries. Ó, ela é bem diferente. Então, essa dica da troca de vaso é essencial. Olha essa menina como é que está cheia de bebês. É essencial. Quanto maior o vaso, maior fica a planta. Ah, Cláudia, minha planta não vai, não desenvolve. O que eu posso fazer? Se chover na sua casa, pega essa aguinha da chuva, rega suas plantas que elas vão amar. Água da chuva, porque não tem cloro. Olha que linda. Essa é uma zíper. Está precisando de um pouquinho de sol, porque aqui está chovendo direto. Mas também já está pedindo um vaso maior. Água da chuva também ajuda muito, como eu disse, né? Essa aqui é uma Can Can. Está começando a vir as verrugas. E está precisando também da troca de vaso. Então, dica número um. Minha planta não cresce. Observe a raiz para ver se não tem nenhum problema na raiz. Dica número dois. Cláudia, eu comprei uma plantinha pequena. Eu coloco num vaso grande, logo de cara, para ela ter muito espaço? Não. Coloque ela num vaso um pouco maior que ela, quando o sistema radicular dela, ou seja, as raízes dela preencher aquele espaço ali embaixo, você dá um vaso maior para ela. Quando estiver faltando, como aqui, essas aqui todas precisam de replante. Eu só não fiz porque eu não tinha os insumos. Então, eu já vou fazer a partir de segunda-feira, porque aqui está chovendo muito. Eu vou fazer o replante e dar um substrato novo e um vaso maior. Dica número três. Trocar de vaso sempre que necessário. Essa aqui é uma híbrida de... É uma híbrida da Daiane. Eu comprei com a Irene. Ela é uma híbrida de dactilífera, com uma outra que agora eu não me recordo o nome, mas é híbrida de dactilífera. Olha o tamanho dessa Oreo. Ela já está pedindo um vaso maior. Para ela crescer mais, vaso maior. Dica número três, trocar o vaso e o substrato sempre que necessário. Gente, essa planta está maravilhinda. Essa aqui é uma Petit Coan. Olha o tamanho das folhas, gente. E ela ainda vai ficar bem rulosa. Ela tem as bordas bem rosas. Ela é maravilhosa. Essa aqui é uma Afterglow. Estava na chuva, por isso que ela está assim, meio abertinha, tá? Essa é uma Embricata. Olha que linda. Também já está pedindo replante. Essa é a minha Nite. Eu fiz decapitação nela há um tempo atrás. Olha o tamanho das minhas Dark Vader. Está cheia de bebês. Essa aqui é uma Punita. Olha as florações, gente. Que lindas. Olha, ela dá muita hache floral à Punita, gente. Tem hache floral aqui dessa híbrida que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a Blue Mist. Olha o tamanho. Já está pedindo também troca de vaso. Vou fazer agora. Então, essas dicas. A dica número 3. Trocar de vaso. Dica número 4. Uma boa adubação. Eu uso o Basacote, mas você usa aquele que você acha que você gosta. porque cada pessoa, às vezes, não tem acesso, mas tem vários, né? Essa planta aqui, gente, já está pedindo também troca. Olha que planta linda. Está vindo aqui, eu não sei se é uma hache floral. O nome popular dela é Gisele, mas esse aqui é o nome científico dela. Olha, peraí. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. É Sunny Tauane. Eu acho que é assim que fala. Ela é uma planta muito linda. É o nome popular é Gisele. Olha essa híbrida, gente. Então, as minhas plantas, sempre que precisa, todas já estão precisando, já há algum tempo, e eu estava sem o insumos, é trocar de vaso para ela. Quanto maior o vaso, já que ela já cresceu, ela vai crescendo. Então, você vai dando o vaso gradativamente. Cresceu um pouco. Aqui estava numa cuia grande, já cresceu. Vou dar uma cuia um pouco maior. Olha o tamanho dessa Mona Lisa. Então, o que limita o tamanho da planta é o tamanho do vaso. Essa é uma raco-hole. Então, eu estou dando essa dica da chuva, da água da chuva, porque realmente as plantas crescem muito mais com a água da chuva, tá? Porque não tem cloro. Olha essa aqui. Aqui é uma híbrida de... Eu comprei da Sandra Brito. Ela está gigante. Ela é linda. A cor do celular aqui, que está aparecendo na tela, não está real. Ela é bem... Quase preta. É uma híbrida de Dusty Rose. Essa aqui é a minha... Olha aqui, já está pedindo outro vaso. Red Regis. Também já está pedindo outro vaso. Olha que lindeza, gente. É uma das minhas preferidas. A Can Can. Agora, olha isso, gente. Pedindo outro vaso com urgência. Essa é a Verrugas. Essa é uma Party Dress. Essa aqui veio bem pequena. Olha como está enorme. Essa aqui é a Virginia Lee. Agora, olha isso, gente. Tamanho dessa criança. Vocês têm noção. Eu fiz a decapitação. Acho que eu tenho alguns bebês dela. Essa híbrida também está pedindo já um vaso maior. Essa aqui em Dine. Então, ficam todos com Deus. Um grande beijo no coração. E eu já quero deixar o meu convite aberto para a minha amiga Thaís, do canal, meu pedacinho de jardim. Ela vai mostrar as gigantes dela, vai identificar e vai dar as dicas o que ela faz para que as plantas dela cresçam e ficam daquele tamanho. Porque, gente, as plantas da Thaís, o que é aquilo? Gente, eu fico apaixonada. Nossa, as glaucas dela é uma coisa de louco. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Nosso vídeo ficou enorme. Beijos. Tchau, tchau.